Vamos mostrar mais um pouquinho essa mesa, como é que tá hoje? Olha só, essa lasanha de palmito com espinafre que a NutriChef Clariana Colasso, que já está aqui, vai preparar pra gente. Tudo bom, querida? Tudo ótimo, bem-vinda! Tá com você, muito obrigada! Eu que agradeço, agora me conta um pouquinho dessa receita, só pra gente começar. Vocês vão ver que ela é super simples e eu vou ensinar também a fazer uma ricota caseira, que é muito mais natural, muito mais gostoso do que a comercial, né? É, a ricota caseira você pode usar pra vida, pra várias receitas, enfim. Exatamente, pra passar no pãozinho, pra fazer base de molho, pra fazer base de requeijão. Então aqui eu só vou colocar leite, tá? E vou esperar ferver, é simples assim. Ótimo! Antes de começar a ferver, eu já vou desligar o fogão. Você tá usando leite... Tô usando leite desnatado, tá bom? E hoje é dia mundial do veganismo. É verdade! Então, essa receita não poderia por conta do leite, mas quem tem acesso a uma ricota, algum queijo, enfim, sem adição de leite, pode tá utilizando nessa receita, tá bom? E pode ser um leite vegetal? Pra fazer a ricota, não. Ah, tá, porque aqui já é a ricota. Isso, já é a ricota. Ah, tá, perdão. Confundi, tá bom. Agora a gente vai fazer o quê? O molho de espinafre. Então é muito simples. A gente vai colocar um pouquinho de azeite na panela. Eu tô consumindo muito espinafre ultimamente, eu tô a louca do espinafre. Espinafre é maravilhoso, porque ele é riquíssimo, né? Em vitaminas e minerais, principalmente o ferro. E o sabor é uma delícia, né? Não, é muito gostoso, eu fiquei um tempinho sem comer e agora eu tô comprando todos os dias. Coloco na sopa, faço refogadinho, é muito bom. É maravilhoso. Vou colocar a cebola. E já vou entrar com o meu alho também. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Muito bom. E, gente, a Clariana é nutricionista também. Então, assim, sempre que você vem, né, Clariana, você deixa tudo muito balanceado e é isso que é bacana. É, eu prezo sempre pelo equilíbrio, né? Então, a gente pode comer coisas deliciosas que sejam saudáveis ou a gente pode maneirar no nosso dia a dia. Isso é super contra a restrição. A gente pode e deve se alimentar com aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta. Com certeza. Mas precisando sempre o equilíbrio. O espinafre você pode congelar, inclusive. Eu tenho várias técnicas de branqueamento nas minhas redes sociais que a gente já deixa ele prontinho para consumir depois. Então, eu levo no freezer já picadinho nas porções, pode ser até forminha de gelo, de silicone. E aí já vai direto para a panela. Ai, que maravilhoso. É ótimo, né? Então, aqui só refoguei cebola, alho. Não pode deixar descongelar, né? Você tira do freezer e já coloca na panela. Vai direto para a panela. Eu falo que não dá para comer de forma in natura, né? Ele cru. Mas usando num purê, num refogado, acrescentar numa sopa, num arroz, ele fica perfeito. Muito bom. E espinafre também é uma coisa de louca. A gente coloca o maço inteiro, vira um nadinha, né? Não rende. É, isso é verdade. O maço vem enorme, sobra um pouquinho. Mas vale a pena fazer, né? Portanto, os benefícios. Quais são os benefícios do espinafre? O espinafre é riquíssimo em ferro, né? Não é à toa que o nosso desenho, quando a gente era criança, o papai comia bastante. Ele realmente fica mais forte, né? E tem proteína também na composição, tem cálcio, ele é muito importante, né? É um folhoso escuro, ele também traz muita saciedade por ter fibras, né? Então, tudo que é folhoso escuro, todos os folhosos em si, eles têm fibra na composição. Ele traz saciedade e faz com que a gente coma menos. O leite da ricota, ele vai ferver? Precisa ter algum termômetro? Não precisa. Toda dona de casa, toda mulher aí que gosta de cozinhar vai entender o que eu vou falar. Ó, ele começa a borbulhar aqui nas laterais, ele já está pronto, tá bom? Assim que voltar? Exatamente, não precisa esperar. Isso, olha lá, o Pascal já está filmando pra gente? Ó, ele começou a borbulhar aqui nas laterais, ele já está pronto. Posso até dar uma mexidinha pra ter certeza. Perfeito. Vou fazer o seguinte, Clariana, eu vou dar um recadinho e já volto enquanto vai refogando esse espinafre. Pode ser? Tá ótimo. Posso só colocar aqui os dois produtinhos aqui na ricota? Pode, lógico. Vou colocar limão e vinagre, desligar o meu fogo e tampar. Quando você voltar já vai estar prontinha a nossa ricota. Sério? Sério. Não precisa fazer mais nada. Mais nada. Gente, não tem que mexer? Nada. Nem mexer? Nem mexer. Tô chocada. Só dar uma sambadinha aqui com a panela. Como é que eu vivi até hoje sem saber fazer ricota em casa, gente? Que demais, amei, amei. Obrigada, viu? Bom, já volto, tá? Vai lá. Seguinte, vou vir pra cá. Ah, daqui a pouquinho tem um assunto sério aqui também no programa, viu? Nós vamos falar sobre AVC e um tratamento também mais específico pra isso. Bora pra cozinha! Que cheirinho bom, Clariana. Como é que estamos aqui? Já estamos quase tudo pronto. Vou colocar uma colher de amido no leite. Esse sim pode ser vegetal, dá a sua preferência, tá? Aí a gente sempre mistura um pouquinho do amido antes, pra se dissolver bem. Tá. E a gente já faz aqui, ó, o nosso molho de espinafre. Você pode servir com frango, você pode servir com uma massa, com o que você quiser, fica uma delícia. Tô até entrando aqui, olha, no nosso Instagram, que eu sei que tem perguntinhas aí pra você. Aí só recapitulando, a ricota, vamos falar os passos dela? Você colocou um litro, né? Isso, um litro de leite. Leite, semi-desnatado ou desnatado, ou integral, a preferência da pessoa. Coloquei sumo de limão e vinagre e deixei ela talhar. Ok. E aí já tá pronta? Já tá pronta. Perfeito. Vou colocar aqui sal. Quanto de vinagre que coloca na ricota? 40 ml de vinagre e 40 de limão. Quem não gosta de vinagre, pode colocar 80 de limão, é que o vinagre também ajuda a deixar essa consistência mais rápida. Tá certo. Tá bom? Vou ralar uma noz moscada aqui. Você gosta de noz moscada? Eu gosto. Ela é super antioxidante, dá um gostinho super especial, né? Faz toda a diferença na receita, né? Pronto. Agora a gente vai começar a montar a nossa lasanha. E a ricota, quer ver como ficou? Eu quero. Tá curiosa? Eu tô. Então deixa aqui engrossando um pouquinho. Eu não perguntei antes que eu falava, eu não sei se é pra mostrar agora ou não, né? Mas eu quero ver. Vamos montar primeiro a lasanha. Assim todo mundo fica curioso junto com a gente. O que você acha? Tá bom. Ela quis fazer um suspense aqui com a gente. Tá tudo bem. Eu espero. Estou calma. Essas aqui são as lâminas de palmito. Já compra pronta? Já compra pronta em conserva. Já tem nos grandes mercados. E é super gostoso. Porque a gente pode fazer lasanha, pode fazer canelone, pode fazer aperitivo. Você pode comer, inclusive, ele frio ou até quente, como a gente tá fazendo aqui. E realmente fica com a consistência de lasanha. Não é. É muito menos calórico, né? Sim. Riquíssima em fibra. Quase não tem caloria, né? Quase não tem. E também a Sheila tá perguntando aqui, ó. Boa tarde, que receita ótima. É verdade que consumir espinafre com queijo faz com que o cálcio não seja absorvido em sua totalidade? É verdade. Vou explicar o porquê. O cálcio, ele, né, ele briga com o ferro aí na biodisponibilidade de nutrientes. Mas não é pra você deixar de comer. Vai só diminuir um pouquinho do ferro. Mas nem por isso você vai deixar de comer, né? Porque é uma delícia. Pode comer. Pode comer. De vez em quando. Tá ótimo. Agora a gente vai montar aqui o nosso molho. Montar a nossa lasanha. Então, uma colher de molho bem gostoso de espinafre. E aí a gente já coloca umas colheradas da ricota. Então, eu não tô usando mussarela, não tô usando nenhum tipo de queijo. Só aqui a ricota. E esse molho, né, do espinafre, ele não precisa ficar tão grosso, né? Não, porque vai terminar no forno, né? Aí ele resseca um pouquinho. Tá. Olha, fiz uma ricota bem firme. E aí eu vou mostrar a diferença quando a gente for montar. Aqui não tem segredo, viu? É só você montar as camadas de ricota com palmito. Perfeito. E a Gisele também pergunta, por que não utilizar o espinafre cru? Ah, se a pessoa gostar. Pode usar também, não tem problema. Mas vocês viram que a gente só deu um sushinho, né? Tem até algumas folhas que ainda estão bem al dente, assim. Só deu um sushinho. Um sushinho. Até pra murchar um pouquinho. Se for pro forno com ele cru, o que vai acontecer? Vai soltar muita água. Entendi. Ó, você vai montando como se fosse uma lasanha normal, as camadas. E aí depois a gente finaliza com um pouquinho de molho e parmesão, tá bom? Ótimo. Só isso. Simples, fácil e rápido. Facinho, hein? Agora vamos fazer a mágica da ricota, que tá todo mundo curioso, né? Agora sim, tchan, 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 tchan. Deixa eu ver como é que tá essa ricota. O que a gente vai precisar? De um paninho, pode ser um voo, pode ser uma fralda, que é um pedacinho de algodão, tá? Um paninho fino. Bem fininho. Ou, se você não tiver o paninho, o que a gente pode fazer também? Uma peneira que seja extremamente fina, porque vai sair bastante líquido disso. Certo. E aí pode fazer esse processo com ele quente mesmo. Pode, pode sim. Só tomar cuidadinho pra gente não se queimar. E olhem só que mágica vira. Isso aqui é fazer queijo. Um litro de leite com 40 ml de vinagre e 40 ml de limão, suco de limão. Só isso, gente. Você pode até colocar um pouquinho de sal na preparação, caso você queira. Depois a gente dá uma limpadinha aqui e não perde nada. O sal colocaria ali na hora de... Colocou o leite, colocaria o sal, tá? Eu gosto de deixar ela bem neutra. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai espremer, tá vendo? Quanto mais eu espremo, mais consistente fica a minha ricota. E quanto menos espremo, fica tipo um creme de ricota. De ricota. É só isso. Aí vai a gosto. Deixa eu retirar essa água aqui. Você vai deixar mais cremosa ou mais sequinha? Vamos deixar mais cremosa pra você ver? Eu quero ver. Ó, você já abre e já tem o queijo formado. Olha que maravilha, gente. Coisa linda. Você vai experimentar quentinho. E se for se temperar... Ai, que delícia. E se for temperar, o momento é agora. Pode temperar como você quiser. Você pode colocar ervas secas, frescas. Colocar um salzinho, uma pimentinha do reino. Delícia demais. Eu já coloco assim nesses potinhos de vidro na minha geladeira e vou consumindo no meu dia a dia. Perfeito. Temos ele já pronto? Já. Podemos experimentar? Vamos experimentar. Chegou a hora. Me contem aqui no Arroba Você Bonita TV se você curtiu essa receita. Gente, eu tô amando, amando. Acho que só de aprender. Essa ricota pra vida já foi maravilhoso. Quer alguma ajudinha? Ai, você colocou no bolzinho. Eu fiz no bolzinho individual pra ficar mais bonitinho pra gente. Ai, que lindo. Arrasou. Arrasou. Mas se for fazer pra toda a família, faça na travessa, senão a gente faz assim e fica lindo também, né? Quer que eu te ajude? Pode ser, querida. Pode deixar. Vamos pra mesa, gente. Vem pra cá. Deixa eu ver o que a Fousey preparou hoje pra tomar. Ah, hibisco. Hibisco é super diurético, antioxidante. Olha, que delícia. Extremamente hidratante. Tchim, tchim, Clariana. Muita saúde a nossa. Que você venha com muito mais receitas maravilhosas como essa. Arrasou, Fousey. Vamos lá, então. Ai, eu amei a ideia de colocar no bolzinho. Ficou muito fofo. Ficou bonitinho, né? Você pode até preparar na véspera e ir usando ao longo da semana. Exatamente. É importante falar que essa receita a gente fez com um pote de vidro de palmetto, rendeu essa travessa grande e mais esses dois poços. É mesmo? Nossa, rendeu bastante. O rendimento é ótimo, né? Deixa eu só diminuir o pedaço aqui pra ficar mais fácil pra comer. Vamos lá. Eu não sei se eu vou cortar bonitinho, mas vamos... Aqui, ó. Ficou. Viu? O que você achou, querida? Que surpresa. Que surpresa maravilhosa. Hum! Depois que você experimenta essa lasanha, eu arrisco a dizer que talvez você não queira tanto mais a que tem a massa em si. O palmito é mais gostoso, né? Além de ser muito mais nutritivo, muito mais funcional. E é leve. Você não termina de comer e fica se sentindo meio inchado, meio empanturrado. Não. O palmito é super leve. Que delícia. Arrasou. Que bom que você gostou. Fiquei feliz. E você tem um conteúdo maravilhoso nas redes sociais também, né? Conta pra gente. Ah, obrigada. Todas as receitas são práticas, rápidas, funcionais. Falo que são receitas pra mulher moderna, né? Que não tem tempo de perder horas e mais horas na cozinha. Então eu ensino a deixar tudo muito prático, muito agilizado dentro da geladeira pra otimizar aí o nosso dia a dia. Olha, muito obrigada pela sua presença. Eu que te agradeço. Obrigada por essa receita. Gente, se vocês fizerem, depois contem pra gente, contem pra Clariana. Se você gostou, se deu certo. Dúvidas, né? Dúvidas. Pode mandar também ou no nosso arroba ou no arroba dela. Enfim, ela vai tirar as dúvidas pra você. Arrasou. Eu amei. De verdade. Que volte mais vezes com muito mais aqui pra gente, viu? Faça um sezão amar. Guarda que eu vou comer depois também. Ai, que delícia. Arroba, vamos lá. É clarianacolasso. Só que é colasso com cedilha. Então no arroba é colaco. Isso, perfeito. Clariana Colaco, NutriChefe. Um beijo. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. 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 Obrigada.